O Carreiras está de volta. Hoje você acompanha a atuação de um consultor legislativo da área jurídica no Senado Federal. Quem conversa com a gente é Bruno Dantas, que hoje ocupa o cargo de consultor-geral do Senado Federal. A minha função é supervisionar o trabalho de todos os consultores e eu atendo algumas demandas específicas. Especialmente do presidente, da mesa diretora, da primeira secretaria. Então, existem demandas diretas ao consultor-geral. Por exemplo, o presidente precisa de um esclarecimento regimental, porque vai ter uma reunião da mesa diretora para discutir o assunto X. Então, ele fala assim, olha, chama o Bruno Dantas lá para que ele possa tirar essa dúvida. Meu nome é Luiz Guilherme Abreu. Eu gostaria de saber, doutor Bruno, se o consultor legislativo tem autonomia para trabalhar e quem fiscaliza o trabalho dele? Nos trabalhos assinados, o consultor tem completa independência técnica. Quem é que fiscaliza o trabalho do consultor? O coordenador de núcleo e o consultor-geral. Então, quando o trabalho vai ser liberado aqui, nós temos uma equipe de controle de qualidade, uma equipe de revisão que vai fazer o acompanhamento disso aí, para ver se o consultor atendeu adequadamente o trabalho que o senador solicitou. Como é que é essa participação, esse auxílio do consultor legislativo nas comissões? Por exemplo, uma comissão, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. O consultor se envolve muito com esses temas quentes, que a gente vê até atualmente a questão da CPI da Petrobras. O consultor, o envolvimento dele é estritamente técnico. É claro que tem debates políticos, agora isso não nos cabe. O que nós fazemos é fornecer o subsídio técnico para que os senadores tomem as decisões. O consultor pode atuar em mais de uma comissão ao mesmo tempo? Sim, não há uma vinculação direta a comissões. O consultor tem uma vinculação à sua área de formação e à sua área de lotação aqui. Então, por exemplo, eu antes de me tornar consultor geral, a minha área é direito processual civil. Chegou para mim, não interessa se está na comissão de Constituição e Justiça ou se está na comissão, vamos imaginar, de direitos humanos, por exemplo. Não interessa. Quem vai responder é um especialista nessa área. A área de atuação para a qual o consultor vai ser designado já é definida no concurso público? Sim, sim. O meu concurso foi o último concurso para consultor legislativo. Foi em 2002. No meu concurso havia prova para 21 áreas temáticas. Dentro da área jurídica ou geral? Não, 21 geral. Dentro da área jurídica havia seis. Que aí são os consultores que vão ser alocados no núcleo de direito e são os especialistas nessas áreas que eu havia falado. Cada uma com as suas matérias específicas. Todas, exatamente. Na minha prova caiu o direito civil e processual civil a rodo. Muita coisa de direito civil e processual civil. Que era a minha área de especialização no concurso. Quais são os ramos do direito e quem for optar por essa área vai mexer todos os direitos. Direito constitucional para todos, sem a menor dúvida. Não só os da área jurídica, mas em todas as outras áreas é fundamental conhecimento de direito constitucional. Porque em todas as áreas o consultor tem que ter a capacidade de avaliar a constitucionalidade do projeto de lei. Uma outra área que é fundamental para nós é a técnica legislativa. A lei complementar número 95 é a nossa Bíblia. Então, o consultor precisa saber escrever uma lei. O consultor precisa saber como é que faz a organização dos parágrafos, a organização dos capítulos. Como é o concurso para consultor legislativo da área jurídica do Senado? Olha, é um concurso dificílimo. Geralmente é um concurso para uma vaga apenas. Então, já requer de início muito atrevimento. Você tem que ser corajoso para estar ali. Uma vaga é essa que você vai disputar. Muitos dos aprovados para consultor passaram na mesma época para juiz, para promotor, para tabelião. É um concurso em três fases, pelo menos o último foi. Uma fase objetiva com uma prova geral. E aí, na prova geral, caiu direito constitucional, direito administrativo. Caiu inglês, caiu espanhol, caiu administração pública. Veja, não é direito administrativo. Administração pública e direito administrativo também. É administração pública, raciocínio lógico. E uma prova de conhecimentos gerais, que foi uma prova de história bastante profunda. No meu caso, eu fiz uma prova de direito civil, processual civil e direito agrário pesadíssima. Os colegas de outras áreas fizeram lá direito penal, processual penal, direito empresarial, direito internacional, direito do trabalho e por aí vai. Na prova discursiva, o candidato é desafiado a mostrar que sabe escrever muito bem. Porque são seis provas discursivas. Nós fizemos uma prova discursiva de inglês, uma prova discursiva de espanhol, uma redação sobre um tema geral, uma dissertação sobre um tema específico, um resumo. Nós precisávamos mostrar a nossa capacidade de sintetizar ideias. E, além disso, nós tivemos que fazer um parecer técnico. Então, veja, seis provas discursivas, todas com nota de corte. É uma prova com dificuldade semelhante, por exemplo, à da magistratura. Meu nome é Marcela e, doutor Bruno, qual é a fase mais difícil do concurso e qual deve ser minha prioridade para os estudos? Sem dúvida, a parte mais difícil é a prova discursiva. É uma prova muito complicada, uma prova com seis dissertações. E você deve, primeiro, ter um bom domínio do português, uma boa capacidade de redação e muito conhecimento técnico. É importante você ter uma base de direito constitucional muito sólida e é fundamental que você domine a área que você escolheu. E como é que você fez para ser bem-sucedido? Se estudou, conseguiu dominar tudo isso? É muita dedicação. Eu já dei aula em cursinho e eu brincava muito com meus alunos dizendo assim, passar em concurso, qualquer concurso, é muito de preparo, mas muito também de você ter método de estudo. Então, é fundamental que você saiba estudar. E aí, Natália, vai talvez um conselho bom para você. Eu despertei para um preparo, para estudar de verdade, para um bom concurso público no meio do curso, no meio da faculdade de Direito. Tanto é que, na saída da faculdade, eu já estava aprovado em diversos concursos. Tinha passado para delegado de Polícia Federal, tinha passado para consultor do Senado, para advogado da Petrobras, advogado da Caixa Econômica, que a gente tinha passado antes. Então, praticamente, você já estava treinado para o concurso de consultor legislativo? Exatamente, exatamente, porque eu defini isso como meta, que eu deveria ser aprovado em um concurso de nível superior, assim que eu terminasse a faculdade. Então, eu estabeleci isso na minha cabeça como meta e eu fui em busca. É evidente que dá para fazer isso depois de formado, claro que dá. Agora, você precisa de um tempo de preparação. No último concurso para consultor legislativo, foi cobrada a matéria raciocínio lógico. A principal dica para os que estão iniciando os estudos é começar pelas estruturas lógicas. São cinco operadores lógicos fundamentais. A conjunção, a negação, a disjunção, a condicional e a bicondicional. Aos que estão mais aprofundados nos estudos, dê ênfase à lógica de argumentação e também às equivalências lógicas. Daqui a pouco, os livros para quem está se preparando para essa carreira e as publicações que um consultor legislativo do Senado Federal usa no dia a dia. A gente volta em um minuto.